O erro técnico mais comum dos jogadores homogêneos, ou seja, destros com o olho direito dominante e canhotos com o olho esquerdo dominante, é eles acabarem se abrindo na hora de efetuar o forehand. Ou seja, eles giram o corpo, giram os ombros e giram o quadril antes do contato com a bola. Giram excessivamente, eles fazem uma rotação excessiva de quadril e ombros antes do contato com a bola. Justamente para conseguir abrir o olho dominante deles, para enxergar bem a bola no momento do ponto de contato. Então esses jogadores às vezes se colocam bem aqui, só que antes do contato com a bola eles acabam se abrindo muito aqui. Então eles acabam muitas vezes virando essa empunhadura e pegando em uma posição já totalmente aberta. Um outro erro que os jogadores homogêneos cometem no forehand é acabar se fechando demais na hora de se apoiar para bater na bola. Então eles muitas vezes acabam pisando excessivamente com a perna esquerda aqui à frente, no caso de um jogador destro e homogêneo, e acaba tendo que deixar a bola entrar um pouco mais para fazer o contato aqui atrás. Ou acaba, a pior das hipóteses ainda, acaba pisando com a perna esquerda e tentando se abrir, o que fica totalmente esquisito na hora do forehand. Então esse é um outro erro que é bastante comum com jogadores com esse padrão de lateralidade. Na hora do saque, os jogadores homogêneos, ou seja, destros com o olho direito dominante e canhotos com o olho esquerdo dominante, eles também tendem a se abrir antes do contato com a bola. Então esse é um erro bastante comum, que o jogador faz o toss e antes de bater na bola ele acaba girando excessivamente os ombros e na hora do contato ele já está totalmente aberto aqui para a quadra. E isso acaba limitando um pouco as opções que esse jogador tem na hora de sacar. Então ele já não vai conseguir um bom saque com o kick, muito provavelmente ele já só consiga sacar com o slice, se o adversário tiver alguma experiência ele já começa a antecipar, já sabe onde vai vir o saque e isso pode causar algumas dificuldades para esse tipo de jogador. Principalmente no segundo saque, no primeiro ele ainda consegue sacar bem com o slice, mas o segundo saque que ele precisa de um pouco mais de segurança, fazer essa bola passar na rede um pouco mais alta para dar mais segurança, que ele consegue com o saque e kick para esses jogadores fica um pouquinho mais difícil.